E aí Não me atalha mate 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 vai 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 O cara não sabe eu ia pro lado É vei Tá perdi isso aqui Tem muito gordura, o amigo dele ta solo aqui na sua frente O que que você pegou? 4 flash O amigo dele ta aqui, essa base ai Eu to levando